Fala galera, tudo bem? Eu sou a Lílian do Compras Paraguai, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu tô num lugar completamente diferente, como vocês podem ver. Tá chovendo, como vocês podem ver pelo meu óculos, mas gente, vale a pena. Hoje nós vamos conhecer juntos, porque eu também nunca fui, Saletanaguairá, que fica ali do lado do Paraguai, que faz divisa com Guaíra, aqui no Paraná. Então vocês vão acompanhar comigo a minha viagem de ida e também minhas comprinhas por lá. Antes de tudo, se inscreve no canal, participa do nosso grupo do Telegram e não esquece de seguir também nosso Instagram, que todas as novidades vão estar por lá. Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pessoal, então vocês viram algumas imagens da nossa viagem aqui chegando em Salto. Nós saímos de Foz do Iguaçu, no Paraná, e nós viemos até São Miguel, no Paraná, viramos à esquerda e fomos costeando, subindo o lago de Itaipu, até chegar em Guaíra, no Paraná. Quando você chega em Guaíra, aí você pega uma ponte para atravessar o lago, que tem 3.600 metros de extensão. Assim, o volume de água é impressionante, você tem umas partes que você pensa até que você vai ser engolido pela água, é bem bonito, bem emocionante também, e não falo isso porque eu sou exagerada. Então, quando você atravessa a ponte, não é como nós estamos acostumados. Lá em Cidade Leste, Foz do Iguaçu do lado da ponte, Cidade Leste do outro lado da ponte, aqui não. Aqui é Guaíra, um lado da ponte, e quando você sai da ponte, você está em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, porque você pega uma beiradinha no sul ali do estado, então você anda mais ou menos uns 20 quilômetros, e aí você vê uma saída à esquerda para Salto. E aí sim, nós entramos na cidade de Salto, Del Guairá. Muita gente me perguntou se é longe de Foz do Iguaçu. Vamos dizer que deu uns 240 quilômetros, mais ou menos. Nós fizemos isso em 4 horas, 4 horas e meia. Primeiro porque a gente veio parando, segundo porque pegamos muita chuva, e em alguns trechos da estrada tinha muito asfalto nos buracos. Meu Deus do céu! Então, assim, caminhão, buraco e tudo isso acabou atrasando um pouquinho. No hotel, algumas pessoas falaram que fazem normalmente em 3 horas. Coragem temos? Não temos. Preferíamos ir com passinhos de formiga, mas infinito e além chegamos. Aqui em Salto, logo que você entra, nós ficamos hospedados do lado direito num resort que se chama Sete Salto Resorts. Fica com algumas imagens aí para vocês darem uma olhadinha. Fica com algumas imagens aí para vocês. Bom, como vocês viram as imagens aí, o Sete Salto Resorts, gente, ele é o único hotel cassino da região. Então, assim, a estrutura é maravilhosa. Lá dentro, como vocês puderam ver nas imagens, tem o cassino, como eu falei, tem dois restaurantes, tem área para crianças, tem piscina, tem quadra, assim, os quartos são super confortáveis, comida maravilhosa e a equipe, assim, sensacional. É muito legal porque é diversão para a família inteira. Inclusive, dentro do cassino tem um bar super animado com música, drinks ali que vale muito a pena conhecer. Por que eu falo que o hotel realmente é muito bom? Porque nós tivemos muita sorte. Eu conversei com muitas pessoas que moram aqui, que trabalham aqui e perguntei para eles opções de restaurantes e barzinhos. Falei assim, ah, onde que a gente pode ir à noite para jantar e tal. E foram unânimes, que não tem muitas opções. Então, é bom vocês pensarem nisso quando vierem para cá, para ficar num hotel que te dê todo esse tipo de comodidade. A cidade não é grande. De sete saltos, resort que a gente ficou, até exatamente aqui onde nós estamos, é o fim de uma avenida, o começo e fim de uma avenida, que se chama Avenida Paraguai. Tem oito quilômetros e todo o comércio fica em cima dessa pista dupla. Então, não tem erro também. Você entra por essa mesma avenida e você sai e volta para o Brasil exatamente pela mesma avenida. Então, os shoppings maiores, os grandes mesmo, estão tudo ali em cima dessa avenida. Então, não tem erro. Preço é diferente desse lá de leste? Sim, é. Aqui é um pouco mais caro. Mas, a gente tem que ter em conta o quê? Quem está perto de Foz do Iguaçu, não vai gastar muita gasolina para vir até aqui. Então, é mais fácil comprar em Foz do Iguaçu e ir para a Sedeleche. Então, é públicos e públicos. Aqui é outro tipo de compra. Não é como é lá em Sedeleche. Aqui o público é diferente. Aqui é um destino de compras? É, sim, com certeza. Mas, para famílias. Aqui a estrutura é muito grande. Tipo, a cidade é muito limpa, a infraestrutura é muito organizada. É uma cidade muito segura. É muito fácil de você passear com as crianças. E, principalmente, os shoppings são enormes. Tem uma infraestrutura enorme. Então, lá dentro, muitas vezes, tem espaço para crianças. Tem restaurantes dentro dos shoppings. É fácil de se locomover. Tem todo o conforto de berçário, de carrinhos de crianças. Assim como foi a minha visita no MAP também. Que vocês vão ver o vídeo que vão ficar assim, achar incrível o tamanho. Então, é um destino de compras para a família. Porque ele é muito mais tranquilo e muito mais seguro. Então, assim, é aquele negócio que a gente sempre tem na vida da gente. Comodidade, você paga um pouquinho mais caro. Mas também não é uma diferença assim tão absurda. Que vale a pena você ir lá para Foz do Iguaçu. Mais de 200 quilômetros para frente. Só para pagar uns dólares mais barato num produto que você teria aqui. Outra vantagem. Apesar de aqui não ter muitas opções de restaurantes, alimentação, diversão. Ainda assim, tem um passeio turístico. Que é o refúgio biológico daqui. Que é um passeio bem bacana também. Mas bem tranquilo. E esse lugar incrível que nós estamos. Que é a Costaneira. A prainha artificial sobre o lago de Itaipu. Então, aqui tem espaço para as crianças brincarem na areia. Andarem de skate, patins, correrem. É incrível. Realmente, a estrutura é muito, muito maravilhosa. Como vocês podem ver nas próximas imagens também. Quando você pega a avenida e vai até o final. Chega no monumento das sete quedas que eu mostrei para vocês. E aí, continuando reto até o final da avenida. A gente chega na Costaneira, que é a prainha artificial no lago. Olha só a estrutura. É muito lindo, realmente. Investiram bastante em deixar bem bonito aqui. Está bem legal. Vamos fazer umas imagens para vocês verem. Pessoal, chegamos aqui na Costaneira. Olha que lugar lindo. É muito tranquilo. Nós viemos apenas em uma parte. Eu parei aqui, realmente. Porque lá atrás, dá para ver a ponte que liga Guaíra, no Brasil, até Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Que é onde você precisa passar por um pedacinho ali até virar à esquerda e conseguir chegar aqui em Salto. Mas o lugar realmente é maravilhoso. Maravilhoso. Galera, então eu vou finalizar esse vídeo porque facilmente eu ficaria aqui falando muito ainda sobre a infraestrutura aqui de Salto. Porque eu gostei muito. É uma realidade bem diferente. Mas se vocês quiserem mais informações, inclusive até sobre o hotel, tem na descrição aqui embaixo. Deixa seu like no vídeo. Participa do nosso canal. Nós temos o canal no Telegram também. E lá no Instagram tem muito conteúdo que a gente vai sempre postando e atualizando. Para vocês terem ainda mais imagens daqui do que foi a nossa viagem aqui para Salto. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí